Sexta-feira eu vou pra feira, eu vou comprar feijão Vou fazer uma feijoada, meia dúzia de cerveja Esperar a rapaziada na entrada do portão Lá ninguém paga ingresso, todo mundo é de bom coração E a festa rola a noite inteira e não tem confusão Mas pra que aquela baladeira na entrada do portão? É pra distribuir o balaí doce de Cosme e Damião É os meninos que protegem o terreiro do seu João Mas pra que aquela baladeira na entrada do portão? É pra distribuir o balaí doce de Cosme e Damião Sexta-feira eu vou pra feira, eu vou comprar feijão Vou fazer uma feijoada, meia dúzia de cerveja Esperar a rapaziada na entrada do portão Lá ninguém paga ingresso, todo mundo é de bom coração E a festa rola a noite inteira e não tem confusão Mas pra que aquela baladeira na entrada do portão? É pra distribuir o balaí doce de Cosme e Damião É os meninos que protegem o terreiro do seu João Mas pra que aquela baladeira na entrada do portão? É pra distribuir o balaí doce de Cosme e Damião É pra distribuir o balaí doce de Cosme e Damião